Olá, bom dia, tudo bem pessoal? Como vocês estão? Hoje é domingo. E aí, como vocês estão planejando esse domingo? Domingo com a família, domingo em casa, domingo descansando, domingo se divertindo. Como está sendo o domingo de vocês, pessoal? O meu tá assim, ó. Acordei, já vim ver aqui minhas meninas, já vim cá absorver essa energia boa delas, porque acordar de manhã com essas lindezas aqui é a melhor coisa da vida. Olha que linda, gente. Essa é a Rotary Dance. Linda demais, né? Maravilhosa. E aí, eu vim aqui, vim dar uma olhada, ver o que que tá voltando a florir, porque agora deu uma boa estiada, a semana inteira não choveu, graças a Deus. E aí, elas estão, assim, cheias de botões, cheias de flores. Olha que linda a Xerri. Essa é a Xerri. Essa que eu tava mostrando de início, é a VT005. O nome dela, gente, é lá do Vietnã. Eu não sei falar o nome dela. É Lougi, Lougi, Lougi Line, uma coisa assim. Mas é muito difícil mesmo, porque é lá do Vietnã. Então, eu prefiro chamar ela só de VT005. Linda, né? Aqui é a Rotary Dance, que eu já mostrei pra vocês. E aí, eu quero mostrar pra vocês aqui as lindezas que estão florindo aqui. Essas, elas adoraram esse vaso aqui, ó. Adoraram mesmo. Eu vou tentar colocar todas nesse vaso maior. As menores no vaso, eu acho que é 20 litros, pote 15, né? O menorzinho, são três tamanhos. Ó, esse tamanho, depois o pote maior e depois o pote maior, tá vendo? Então, olha aqui que lindezas, as flores. Aqui é a EV05. Eu tô confundindo ali com a Vietnã, né? Essa é a EVGOLD BOUQUÊ. EVGOLD BOUQUÊ. Olha que linda. Olha quanta flor que ela dá. E ela é bem amarelinha. Aqui a luminosidade do sol dá uma clareada, né? Mas ela é bem amarelinha essa. Linda, linda. E sempre o buquê. E ela vai abrir mais botões ainda. Essa daqui é a minha D111, tá? Eu podei ela pra ela criar mais galhos, né? Viver com mais brotações, ó. Tá vendo? E aqui eu fiz uma recuperação de um apodrecimento que ela teve, ó. Aqui uma raiz deu apodrecimento. E aí, o que que eu fiz? Eu tô, eu aprendi muito isso, gente. E eu quero passar pra vocês. Não fazer a poda radical quando você achar uma podridão, tá? Você vem com uma faquinha ou uma colherinha e aí você vai tirando só a parte que tá melada, só a parte da podridão. E aí, deu super certo. Ela cicatrizou, eu tirei a parte, tá vendo? Da podridão. Ela já tá durinha, bem cicatrizada, ó. Aí é que eu não consigo filmar lá dentro pra vocês. Deixa eu ver se eu deito aqui pra dar, ó. Tá vendo lá dentro? Tá tudo sequinho. Mas aí ficou esse buraquinho, ó. E aí ficou um charme. Ó, tá vendo lá dentro? Cicatrizado. Ó, deixa eu colocar na luz. Ó, tá vendo na luz? Tá bem durinho, bem cicatrizado. Ficou umas casquinhas, igual uma casquinha de machucado da gente. Mas aí você vai tirando essas casquinhas sequinhas assim, ó. Ficou linda. E aí, assim, eu não perdi o caldex, o desenho dela todo, sabe? Ficou esse buraquinho lá dentro, mas até dá pra pôr uma miniatura, um bonequinho, uma florzinha de miniatura ali dentro. E assim ela se recuperou. Tá durinha, não perdi esse desenho do caldex aqui. E ela vai voltando a brotar. Então, assim, tem bastante planta minha que eu tô fazendo isso e tá dando super certo. Na hora que eu achar uma outra aqui, eu vou mostrar pra vocês o que eu fiz, que deu muito certo. Então, assim, evitem de fazer aquela poda radical, sabe? De cortar. Ai, deu podridão, vou cortar tudo aqui. E aí você perde. Não, gente. Só se tiver uma podridão bem alastrada. Aí você faz isso. Fora isso, tenta tirar só aquela parte que tá com a parte... a parte melada, né? Vamos ver mais o que tem de flores aqui pra vocês verem. Ó, aqui é a Simone. Já tá indo e já. Tá? Aqui ela... Ó, aqui eu tô tirando as folhinhas secas. Tá vendo? E as flores. Aí pra ela vir mais brotação. Você tem que tirar pra ela vir mais... Vir mais flores. Não pode deixar. Ó, que linda a Simone. Olha a cor dela, que linda. Ela é uma flor tripla. Bem linda, bem forte, resistente. Aqui é a Passionate Perfumada, que tá abrindo hoje. Amanhã ela já se mostra mais. Vou tentar dar uma aberturinha pra vocês. Olha que linda a cor dela. É bem forte, ó. Bem viva. Passionate Perfumada. É a TW042. Essa é a minha matriz, tá, gente? Eu tenho mudas dela disponível pra venda. De outro formato, de outro tamanho. Eu acho que eu tenho até com dois galhos. Essa aqui eu peguei com um galho pra mim, que depois eu vou cortar e fazer enxerto, né? Mas a Passionate tem bastante lá disponível pra venda. Ó, aqui tem a Radiance. Ó a Radiance, que linda. A Radiance, se vocês quiserem a muda dela, eu pego por encomenda, tá? Você entra em contato comigo e fala Cris, olha, eu quero a muda da Radiance. Aí eu vou lá e busco pra vocês. Ela é buquê, gente. Olha aqui, ó. Olha o buquê. Linda, 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 linda. Radiance. Esse é o nome dela. Aqui a Peone. A minha Peone também, buquê. Olha quanto botão. Peone. Olha a cor dela. Que maravilhosa, gente. Linda. Linda, 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 Peone. Peone eu tenho disponível aqui hoje, tá? Essa cor aqui, ó. Peone. Peone. Também tenho disponível. Vamos ver aqui. A minha quiabo tá com botão. Em breve eu mostro pra vocês aqui as flores dela. A maioria tá com botão, viu, gente? Ó, botãozinho da minha pôr do sol. Olha quanto botão, viu, gente? Ó, quanto botão. Quanta flor vem por aí. E uma outra dica importantíssima que eu quero dar pra vocês é a seguinte. Quando vocês encontrarem esses brotinhos aqui, ó, no caldex, aqui é a emenda do enxerto, tá vendo? Ó, essa é a minha matriz. Aqui é a emenda do enxerto. Dá pra você ver aqui, ó. Ela uniu bem direitinho, mas tem essa emenda. O galho que nasce aqui, ó, deixa eu virar aqui pra você ver. Nasceu um galhinho aqui, tá vendo? Esse galhinho que nasceu é pra cima da emenda. Então, deixa crescer. Agora, esse galhinho que nasceu pra baixo da emenda aqui, eu tiro. Por que que eu tiro? Porque ele vai roubar a seiva desse enxerto. Ele vai roubar as nutrientes, a alimentação desse enxerto. O que que vai acontecer? Esse galho aqui vai crescer mais do que esse. Esse galho cresce, fica bem desenvolvido, cheio de flor e esse atrofia. Então, eu tiro, tá? Esse aqui que é pequenininho, ó. Deixa eu colocar assim pra vocês. Quer dizer, esse que é pequenininho, eu tiro assim, ó, com a unha mesmo, ó. Pronto, tirei. Agora, se ele, se você percebeu e ele já tá mais grandinho, já tá mais amadeiradinho, você vem e tira com a faquinha. Passa um, eu vou, depois eu venho aqui com a canela em pó e tiro. E passo aqui pra parar de sangrar. Eu não, tem gente que gosta de deixar. Igual aqui, ó, tá nascendo o outro, tá vendo, ó. Eu só venho e tiro assim, ó. Tem gente que gosta de deixar, por quê? Essa planta ficaria com duas cores. Eu sempre aconselho você a deixar esse outro galho crescer se esse galho tiver bem comprido, bem forte, bem resistente, tá? Enquanto ele tiver crescendo ainda, não deixa não, tá bom? Ó, aqui é a minha coral angel. Tá com um botão. Gente, olha que florível que essa planta é. LM 878. Olha que linda. Muito florível, tem mais botões aqui, ó. Tá linda, tá vendo? Ali em cima também, ó que linda. Tá linda, linda, linda. Eu tô querendo até passar ela pra uma bacia dessa daqui, porque ela é muito florível. Depois que ela perder essa floração, eu quero podar e deixar os galhos do tamanho igual, né? Tá muito linda ela. Aqui é a minha lírio. A lírio também eu busco por encomenda, tá? Ou se tiver florida lá. Mas se você quer a muda dela, mesmo sem estar com flor, você me chama no WhatsApp aí que eu busco pra vocês, tá bom? Olha, ela também é buquê, gente. Olha o tanto de botão. Essa aqui eu tô ensaiando pra cortar ela e fazer enxerto, mas ela tá sempre com flor, eu não consigo cortar, dá dó. Quando ela tá com flor, eu gosto muito de curtir essa floração dela. Eu não consigo. Olha que lindo, olha o galho como tá comprido. E aqui, ó, esse detalhe. Nasceu um galho pra cima do enxerto, então eu vou deixar. Na hora que eu perder essa floração, eu venho, vou podar ela aqui pra ficar os dois galhos do mesmo tamanho e aqui tiver brotação. E essa parte aqui eu faço enxerto. Olha que linda. Essa é a lírio, TS41. Código dela, TS41. Linda demais, né? Olha, eu acho ela muito linda por ela ser bem pontuda e riscadinha dentro. Então ela parece aqueles lírios, né? Aquelas flor lírios mesmo. Olha que linda. Olha o detalhe dela, gente. Que linda. Maravilhosa. Vamos lá procurar mais. A minha Nani tá cheia de botões, que vai abrir flor. Outra lírio. Eu tenho duas da Lírio. Eu amei tanto ela que eu tenho duas, ó. Cheia de botõezinhos. É porque aqui eu vou cortar aqui, ó. Breve, 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 breve. Aqui a minha LM414. Tá linda. Olha que linda. Olha a cor dela, que forte que é. Muito, muito linda. E essa flor tá há dias aberta aqui, viu, gente? Ainda tá forte desse jeito, ó. Não perdeu a coloração. Olha o tanto de botão vindo. LM414, ó. LM41414. A minha Apple não tem folha, mas tá cheia de botões e cheia de flores. Olha que linda, gente. Olha que linda essa Apple. Ela é uma flor dobrada, ó. Tem duas camadas. Linda. E num pink, no tom de pink. Apple. Linda demais. Aí aqui são as outras que estão sem flores. Tá com botões. Vou esperar abrir aí esses botões. Olha que linda aqui, ó. Cheia de botões. A minha Ruru. Essa é a minha Ruru. Olha o tamanho da minha matriz. E aqui elas crescem, hein, gente? Nesse pote maior aqui elas crescem demais. A LM499. Cresce demais, demais. E essas lindezas aqui voltando a flore ir agora. Cheia de botões. Vindo uma florzinha. E aí, ó. Aqui a minha Love. Orange Love. Olha o nome dela aqui. Orange Love. Olha que linda. Bem laranjada, gente. Linda, linda, linda. E cheia de botões. Ali atrás tem uma doble Pluto com flor já. Quero mostrar pra vocês aqui as Paquipódio. Olha que lindas. Paquipódio. Aqui, deixa eu ver pra cá se tem mais algumas flores pra vocês verem. Aqui é a minha Arábia com voltando a flor ir. Ali eu tenho uma medusa. Linda. A minha Block. Que também tem o nome de Dior. Tem uma seguidora que me sinalizou. Aí, num dos vídeos que eu fiz, ela sinalizou. Que essa aqui é a PR22. E também Block, né? O ID dela. Aí ela veio e me sinalizou. Também conheço como Dior. Aí eu pesquisei lá no Google e é mesmo, viu, gente? Também tem o ID Dior. Linda. Também tem disponível dela, tá? Pra venda. Quem ainda não tem meu WhatsApp. É 1899710. 7975, tá bom? Só me chamar aí no ar, que aí eu já atendo vocês. Essa lindeza aqui é a Sultão. Olha o tamanho dessa flor, gente. É que ela tá virada pra lá. Olha aqui, ó. Na palma da minha mão. Olha o tamanho dessa pétala. Linda. Linda, linda, linda. E perfumada, Sultão. Linda demais. A D128, que é a Meg. Roxinha. Eu quero mostrar pra vocês aqui, ó. A novela das ervas daninhas. Os matinhos, ó. Aqui eu já vim limpando todas elas aqui. Já estou até aqui na frente agora. Porque eu vou te falar, gente. Demora. Dói tudo o dedo aqui, ó. Porque você tem que afastar essas pedrinhas. Porque tem que tirar na raiz esses matinhos, ó. Aqui já tá tudo limpinho, tá vendo? Mas aqui... Olha onde eu parei. Olha a diferença. E aí você tem que vir aqui só na hora que não tá sol. Lá pra seis horas. Parece que agora aqui, seis horas, tá bem claro ainda. Mas não tem sol. Aí põe o banquinho aqui, senta e vai limpando. E vai tirando esses matinhos. Olha o tanto. Isso daqui é por causa da chuva. Então não pode deixar, tá, gente? É que aqui eu tenho muita mesmo. Olha aqui, ó. Então... Tem que ser com o tempo. Ó. Aqui minha mãe me ajudou a tirar. Aqui ela tirou dessa parte todinha aqui, ó. Minha mãe. Ela teve aqui, passou o dia comigo. E aí na hora que abaixou o sol, a gente veio pra cá. E aí é trabalhoso. Cuidar das rosas do deserto é maravilhoso. Mas também dá trabalho. Tá? E aí, assim, a gente não vê como trabalha, né? Eu gosto porque distrai minha cabeça. Olha quanta flor vem vindo dessa negra. Isso aqui é negra. Olha os botõezinhos, ó. Que linda. Tudo cheio de botões. Então, assim, pra nós aqui é uma satisfação. A gente senta aqui e vai conversando. A única coisa que dói a mão mesmo de mexer com essas pedrinhas. Tem que afastar as pedrinhas e tirar na raiz pra não nascer mais. Essa daqui é a MT234. Olha que linda. Essa minha matriz aqui, ó. Ela nasceu tortinha, tá vendo? E eu deixei ela tortinha. Ó que linda que ficou. Caldex desenhadinho. Ele deitou, eu deixei e aí ficou assim, olha. Linda, né? Eu gosto desses caldex desenhados, gente. Amo demais. Ó como que fica bonitinho, limpado. Sem nenhum matinho. E fora que não rouba as energias dela, né, gente? Eu já falei pra vocês. Não deixem, tá? Não deixem os matinhos. Porque os matinhos roubam todas as energias. E aí, quando você volta no início, ó, já tá nascendo mais. Aí tem que vir e tirar. A manutenção é essa. Aqui embaixo nós temos as de venda, né? Aqui são todas as que já estão vendidas. Aqui nós temos alguns cavalos. Aqui nós temos a lindeza de venda. Olha que linda. RX 302. É uma roxa. Olha o tanto de botão. Quem tiver interesse em adquirir, olha o tamanho dela. Bem grande, tá? Aqui disponível. E aí, se você comprar essas flores aqui, vão abrir aí na sua casa. Lindos, né? Então, é isso, gente. Eu vim mostrar hoje. Aproveitar o domingo aqui. Mostrando essas lindezas aqui pra vocês. Olha essas vagens. Que maravilhosa. Tô só esperando essas sementinhas aí. Então, aí nós estamos aqui. Hoje é domingo. Vou aproveitar o dia aí com a família. Mas, se vocês estiverem assistindo aí e quiser deixar uma mensagem no WhatsApp, o tempinho livre que eu tenho, vou respondendo. Se eu não conseguir responder hoje, amanhã é certeza. Amanhã é dia de envio, eu acho. Mas, assim, assim que possível eu respondo. Mando o catálogo de cores. Mando as fotos. Mando os valores. Tá bom? Então, eu tô sempre aí disponível pra atender vocês. Quem ainda não tem o WhatsApp, é 1899710797. Bom, gente. Pra finalizar o vídeo. Porque o vídeo desligou aí anteriormente. Porque o celular esquentou demais. Eu tava ali no sol. E aí fica assim. A função do celular usando mais o sol batendo no celular, ele aqueceu demais. E esse meu celular, ele tem a função de desligar quando esquenta muito. Então, aí eu tive que esperar o celular esfriar. Pra poder finalizar o vídeo pra vocês. E aí, nisso, eu já achei essas lindezas aqui. Vou mostrar pra vocês. Antes de finalizar. Ó, eu falei pra vocês da RX302, que é a roxinha cheia de botões aqui, ó. Eu vou tentar pôr a foto aqui, já que eu vou ter que fazer uma montagem lá. Emendar um vídeo no outro. Eu já vou colocar a foto dela aqui. E eu achei essa outra aqui, ó. Bem alta também. Da RX302. E também cheia de botões pra vocês, ó. Quem tiver interesse nessa roxinha. Tá as duas disponível. É tamanho grande, tá, gente? Ó. Ó o tanto de galho. E mais essa lindeza aqui, ó. Ela é quase tamanho matriz, já. Mas eu vou fazer pelo tamanho de grande, tá? Ó o tamanho do vaso. Ó o tamanho do caldex. Ó o tamanho do galho. E essa daqui é a Santa Claus. A flor já tá indo embora, já. Deu uma queimadinha aqui, ó. Por causa da chuva e do... Eu acho que não é nem a chuva. Acho que é o sol. E aqui eu fico tentando abrir. Quando você fica tentando abrir assim, ó. Aí ela dá essa... Ela sente, né, as pétalas. Ó, é a cor Santa Claus. Tá vendo? Ela é tripla. Ó que linda essa cor. E aí quem tiver interesse na Santa Claus grande. Quase tamanho matriz já. Tá vendo? Mas eu vou fazer ainda pelo tamanho de grande. Tem aí, ó. Lindas. Pra vocês. Tá bom? Então é isso, gente. Beijo no coração de todos vocês. Fiquem com Deus. Que seja uma semana abençoada. Cheia de saúde. Cheia de alegria no coração. Tá bom? Beijinho. Tchau.